Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos trazer mais uma brincadeira pra vocês. E dessa vez é de acertar o rosto dos idols. Sim, metade do rosto. Vamos ver se a gente conhece e consegue acertar metade desses rostos aí. Exatamente. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu também acho, não acho que vai ser muito difícil. Também acho que não. Vambora, então. Então o segredo é, vai ter metade da cara de um idol e metade da cara do outro e a gente tem que falar no nome dos dois. Exato. Então vamos lá. Tchê Ria Rai. Eles parecem... É, tipo, você olhando assim até que eles estão parecidinhos. Eles têm o rosto inteiro, eles estão parecidinhos. A gente sabe, a gente sabe. Você tem que lembrar um nome. Só vem o nome. Ai, meu Deus. Eu sou a Andrew, Jun. Isso. Isso. Nossa, eu tô nervosa. Eu também. Ainda mais com o meu histórico. Ai, meu Deus. Ali, 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 ali. Ai, essa menina. Ai, ela é a Chua. Chua. Chua do mundo do diário. Isso, 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 isso. A gente pensa que ali tem o olhão, mas o Chua tem o olho maior com a dela ainda. Né? Eu fiquei olhando pra gente. Quem tem esse olhão? O olhão? O Daniel é o meu amigo. O meu amigo. Gente, fica parecendo que o meu amigo é vesgo. Mas o meu amigo está nele. O meu amigo fica, tipo, com o olho caído. Eu e minhas amigas, a gente tem um nome pra isso, Amaral. Depois vocês perguntam por quê. Minha amiga minha, quando ela mais cabelo do olho, ela cai. A gente fala, ih, olha o Amaral chegando. A Suzy e a Chia do Everglow. A gente fez um vídeo, inclusive, mostrando como elas são parecidas. Verdade! Peraí, olha, que são mesmo. Que é isso? Idênticas, velho. Elas são idênticas, elas são idênticas, elas completam o rosto um do outro. J-Hope, 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 J-Hope. O nariz deles também parecem, né? O nariz completou ali que eu fiquei assim. A boca e o nariz, o nariz está igualzinho. O olho é diferente, mas o nariz e a boca é idêntico. O nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz e a boca é idêntica. Sonhão Sonhão Erramos o nome É porque tem sonhido no Celsi também É Gente, é muito negro Ah, Imanchon JRP Boys Gente, a boca e o nariz deles é idêntico Esse povo tá diferenciando Geralmente é o olho Nariz tá a mesma coisa e a boca também E olha como é que a gente já não fala, porque a gente fala que o olho deles é todo igual O olho é o que é diferente O olho é o que é o mais diferente Eu acho que o seu acidente é muito xenofóbico Até a gente conhecer a Asa Até você abrir pra conhecer a Asa, você é muito xenofóbico Real A Lisa E a menina A menina do outro lugar A Chu, a Chu, a Chu A Lisa e a Chu Outras que eu também tô apavorada Olha que diferente Gente Como assim? Ai, dois gêmeos A gente tá ficando com o vídeo 4, hein gente Mark e o... Eu não sei o que que é Mark Aaaaaaah A gente teve história Que vergonha É um barão Ai que vergonha Gente, o bar tá do meu lado, eu fiz coração com o bar Ai gente, tem que vergonha Ai menina Ai é a Somi Ai gente, a do Gugudan Gente, é que parece o Vi Gente A... A melhor amiga do Serum Ai gente, olha, vai contar como... vai contar... vai contar como isso Vai contar como isso A Somi e a... Cê Jones Ai, as duas doem o Apple Show Nu e Bob Show Nu e Bob Deles eu entendo Cê... Aqui cê deixa Show Nu é... Gente... E gente, olha de novo A boca, o nariz e dente De novo a boca, o nariz e dente Apavorada Apavorada Descobrindo clones que não sabíamos Apavorada Ai, ai, já sei Ai, pera É a... é a... é a... é a... Ai gente, é a... do que? A Sakura? Do Eyes One? A outra tem certeza que eu sei também Mas eu vou ficar puta na hora que abrir Que eu... tem certeza que eu sei É a Sakura e... Uhum Ah, minha arremia no Olande Ai... só falei que eu sabia que eu ia saber quem que é Mas eu não sabia na hora Ah, o Jaimin E o Ja... Gente, gente... Eu tava assim Outros que são... Gente... Gente, eu tô... Eu tô apavorada Eu tô apavorada Eu tô apavorada Eu tô apavorada Quando na Coreia Do we like quem? Do we like? Completa em casa Ai, o Rave e o Minou Consegui ver o Minou Mas agora você consegue ver o Rave Consiga, depois que você falou assim Já reparou que você tenta falar mais desse lado e eu tento falar mais? É... Ganha quem que eu lembra os dois primeiro Quem lembra os dois primeiro Mas... Eu sempre tento olhar pra esse primeiro E ela... Vocês não vão entender que vocês não estão aqui, gente É... Amunbiô E... E... Quem que você é, meu Deus? Mas é muito parecido Amunbiô Toda Amunbiô No caso Eles erraram essa Gente, essa pintinha Eu tenho certeza que eu conheço essa e eu vou ficar puxa Com certeza Ai, gente Ele é o do The Friends Ai, gente, ele é o do The Friends Ai, eu não sei Aquela pintinha, ele não me... Não me confunde, filho Ai, gente Ai, ai, ai Eu sei... Gente, é o Chani Do SF9 O outro eu vou ficar puta Que eu também sei Fugiu o nome do The Boys Ele é do The Boys Ele é... Ele não é o Eric Ele não é o Eric É o Kevin 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 e... 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 Eu falei que é o Chani Rosé e Sano Nu Foi rápida Ai, Son La Gente, eu não sabia que era tão complicado você adivinhar metade da cara de uma pessoa Eu não conheço eles Ai, eu também não Ai, eu sei Ai, ai É as do... É do Luna e a... E o... E do Luna ela é a... Não é Trey, não Ela é do Luna Odd Eye Circle Ela é do Luna Odd Eye Circle Eu só não sei o nome Eu só não sei o nome Mas ela é do Luna Odd Eye Circle Ai, eu acho aquela que canta com o negócio aqui Que canta... Sing it in the rain Jinsu Jinsu Jinsu, Jinsu Eu acho que canta como sets aí Que eu falei a ficha toda da menina só não sei o nome Pô, é Falou, falou Ah, é o Beck Vian Que tá no Beck Vian Que também tá nos nossos coisas de... É Beck V É Mas eles são muito parecidos, gente Muito Eu acho Eles são muito parecidos Eu acho Eu gosto No... Os clones que eu queria pra minha vida, imagina Também Uh... Escolhe aí, eu sobro com mais filha É tipo... Eu vou falar assim na palavra É Escolhe, filha Eu sobro Escolhe aí, pode ficar Eu fico com o que você... Se você não quiser Ou mais ver Bom, gente, I got my Mojo back Eu acho que eu ganhei Não, isso a gente nem discute Eu sou muito ruim nesses jogos Então... Eu acho que um dia eu vou estar com os emojis Tá Porque... Não, essa do emoji eu não faço nunca mais Que eu já tô vacinada Ah, mas vai... Eu fiz duas vezes o da música Mas se vê que o do emoji Você quer mesmo que eu pratique? Porque se eu fizer mais uma vez Então é isso, gente Se inscreve no canal Vai clicar no vídeo Fala pra gente quantas que você acertou isso Exatamente Então é, gente Um beijo Anião Você quer que eu treine o do emoji? Uai Eu acho que você pode Eu acho que eu tô pegado o emoji Você se fodeu Tchau 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 Tchau